Galera, episódio 98 de Dragon Ball foi casca grossa, a pordaria começou intensa e no último vídeo meu de análise vocês deram mais de 25 mil likes, obrigado de verdade, mas vamos ver se esse vocês conseguem mais de 30 mil, que a gente vai trazendo mais análise pra vocês, e bora ver isso que os universos já começaram a sumir, vamos ver isso E aí nerd, Trunks? Peter aqui, cara já vou começar com uma dúvida aqui, vocês repararam que o Goku né, a número 18 e vários outros guerreiros que não têm asa, estão sempre lutando no ar, repara aqui nessa luta cara, o do Goku com o Bergamo agora pensei comigo, se você está no ar e não pode voar, você é apenas um objeto caindo né, que não tem mobilidade, então se você dá ou leva um soco você é impulsionado pra trás, resumindo nerd, imagina aí dois lutadores de UFC lutando enquanto eles pulam os paraquedas né, além de você ficar completamente vulnerável enquanto você está caindo, então quer dizer, imagina se você está no ar né, não pode voar porque é proibido, e manda um Kamehameha, você vai pra trás, vai ser jogado pra fora do ringue, enfim isso é uma dúvida que eu fiquei, logo depois foi revelado o que era aquela aura branca que a gente viu no Goku, nada mais era do que uma barreira de ki que eles usaram pra impedir que o veneno do lavender pudesse fazer efeito neles, e não vai achando que é a primeira vez que uma barreira de ki é usada não é cara, já foi usado na luta contra o Mystic Buu pra impedir que ele absorvesse o Vegeta, claro não foi a mesma barreira mas foi uma barreira, e olha só quem diria que o Goku e o Vegeta seriam vulneráveis a toxinas mais uma vez é cara, agora um destaque especial pro Frizz, que parece estar se divertindo no torneio torturante dos adversários pra mim ele é e ainda continua sendo um dos maiores vilões do anime e de todos os tempos, ele é aquele tipo de vilão que mesmo sendo muito cruel é impossível não gostar dele, concorda comigo? e uma coisa que eu já reparei no tempo cara, eu não lembro, qual o nome daquele capitão do Blitz, que o grupo veio na cabeça, Kuro Tsochi, aquele que é cientista, quem assiste Blitz vai lembrar, é o mesmo dublador, vem aí, alguém confere isso pra mim aí, porque eu não sei, mas a voz é a mesma Continuando aqui no anime Dragon Ball Super, logo depois a gente viu o incrível, surpreendente, infalível triângulo de perigos que é bom, não deu muito certo Bom cara, convenhamos que a ideia era muito boa, o problema é que a gente sabe que tanto Goku quanto Vegeta eram adversários extremamente mais fortes que o trio perigo do nono universo, e não adianta né, vai ser bem difícil a gente ver o Goku e o Vegeta se ajudando como uma equipe né, a gente sabe que se os dois lutassem juntos seriam guerreiros extremamente poderosos, que nem foi o trio do perigo né, cada um sozinho era zero, mas junto eles deram até um pouco de trabalho lá, mas é impossível que o Vegeta e o Goku cooperem um com o outro E queria fazer outra observação bem safadinha né, aquela guerreira do nono universo né, que queria que o Vegeta pedisse pra ela rasgar ele Pô cara, o japonês tem dois extremos, ou você é macho alfa que manda em tudo, ou você é dominado por uma mulher sadomasoquista, pelo menos ela era uma gatinha né, se é que vocês me entendem E pra aliviar toda a tensão que a gente viu até agora, a gente tem as cenas de alívio cômica né, do Champa torcendo por outro universo que nem é o dele né, deixando o Beerus cada vez mais pé da vida E depois de tanta luta né, e ataques em cima dos dois Saiyajins, o Vegeta teve seu braço congelado por um ataque de gelo né, que chega ao zero absoluto Mas será que a Toei ou o tio Akira não tão exagerando não cara, por quê? O zero absoluto poderia ser algo né, que eles poderiam ter melhor tratado no anime E não ser simplesmente um ataque comum, que não feriu e nem sequer teve efeito algum no Vegeta, só deixou o braço do Vegeta com uma casquinha né Bom cara, depois disso lá se foram mais três guerreiros a cair pra fora da arena, mas galera pra quem não sabe, zero absoluto não deveria só se chamar zero absoluto Tinha que fazer, Juz é o que o zero absoluto é, zero absoluto é falta total de calor, era pro braço do Vegeta ter desintegrado Mas enfim, coisa de desenho animado, ou melhor coisa de anime, foi mal E finalmente eles se transformaram em Super Saiyajins pra lutar, o que resultou na queda de mais alguns guerreiros do nono universo Cara, fora sério né, os cara do nono universo foram atacar justamente os protagonistas, além do Goku e do Vegeta terem jogado a maioria dos guerreiros do nono universo pra fora Né, a número 18 e o Freeza também foram responsáveis por mais dois guerreiros saírem da arena Freeza com um pequeno detalhe, ele terrorizou tanto o guerreiro do nono universo que ele se jogou pra fora da arena De medo né, e depois chegou no final e ele falou assim, pô, eu sei, o cara ainda perguntou pro outro saiu, o cara, o que? E antes de partir pro ponto alto do episódio, eu gostaria que vocês reparassem no Goku e no Vegeta lutando na forma sajinha A animação dos golpes da Toei ficaram ótimas, eu curtia esses gráficos agora, a gente tem que admitir que ficou bom Além deles terem usado mais uma vez a transformação de Blue né, pra finalizar os inimigos Agora, mas seria mais rápido se eles tivessem usado o azul pra finalizar de uma vez né, ao invés de ficar lutando, lutando, soltando energia Transformando em Sayajin, pra só depois virar Blue e finalizar? Se eles tivessem virado no início, teriam dado um golpe em cada um deles, jogado pra fora Simples assim, eles gastariam bem menos energia, ainda mais com o teletransporte do Goku, que pode inclusive salvar ele de cair da arena futuramente Isso não foi proibido, mas o que a gente estava esperando aconteceu, confesso que eu fiquei na dúvida né, se o Zeno de fato apagaria os universos perdedores Mas não teve jeito né, depois que todos os guerreiros do novo universo foram jogados pra fora da arena, o que aconteceu no universo deles foi simplesmente apagado da existência Em questão de segundos, incluindo os deuses, ou seja, o bicho é poderoso mesmo aqueles dois inimigos lá É galera, foram os dois Zenos né, que destruíram o nono universo, será que esse foi o motivo dele ter subido tão rápido? Porque se você reparar nessa cena ai ó, na terra, dá uma olhada Música Pois é, nessa cena o Zeno sozinho demorou bem mais dando tempo do Goku correr com os amigos dele O único que ficou né, foi o anjo, que deu um sorriso né, enquanto suspeito Agora por que será que ele sorriu? Será que ele ficou aliviado por se livrar daquele universo? Ou será que fazia parte do plano dele? Bom, essa é a teoria que logo mais vai sair no canal, aguardem ok? E pra finalizar com a preview do próximo episódio A gente viu que ele vai focar nos outros guerreiros do sétimo universo Deixando o Goku e o Vegeta né, como segundo plano Focando principalmente no Kuririn, que vai dar tudo de si pra proteger o número 18 Que aparentemente estava com problemas E falando na número 18 cara, vocês repararam nessa cena onde o Frost Aparece um pouco a frente dela? O que será que ele tá tramando? Será que a número 18 vai ser a primeira do sétimo universo a cair? É isso nerd do meu Brasil, muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo comigo Quer mais análise ai da gente? Quer mais análise pra Dragon Ball Super, outros episódios e outros animes? Deixa o like ai cara, vamos fazer esse vídeo chegar a 30 mil likes Eu confio em você, eu sei que você consegue Clica nesse like, ajuda ai que a gente volta com mais análise Mais teoria, mais tramas mirabolantes em cima do Dragon Ball Super Tô voltando no próximo vídeo galera, fui, valeu! Música 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 Música